Item 29, processos, artigo 8.0151.81.2010.36. Administração da potência instalada e da conexão à rede elétrica da Casa de Força Secundária da UHE Garibaldi, otorgada à empresa Rio Canos Energia S.A., por meio de decreto sem número de 2010, localizado nos municípios de Abdom, Batista e Serro Negro, no estado de Santa Catarina. Diretor-relator, doutor André Piptoni. A UHE Garibaldi foi otorgada como produtor independente de energia à Rio Canoas Energia pelo contrato de concessão número 3, celebrado em 9 de dezembro de 2010, com 177.9 MW de potência instalada e 83,1 MW de garantia física, dos quais 70% foram comercializados no ambiente regulado e 30% no livre. E o início do suprimento é previsto para 30 de outubro de 2014. A resolução autorizativa número 4.147, de 11 de junho de 2013, alterou o cronograma de implantação da usina antecipando, dentre outros marcos, o início de operação comercial, que passou de 30 de outubro de 2014 para 30 de agosto de 2013, praticamente em um ano antecipação. E para viabilizar a antecipação, a resolução alterou provisoriamente o ponto de conexão e o sistema de transmissão de trece restrito, que passou a ser constituído por uma subestação elevadora, três transformadores, linha de transmissão em 230 KV, em circuito simples, com 27 km de distância, conectando a UHE à subestação Barra Grande, de propriedade da transmissão Alto do Uruguai. A Superintendência de Gestão de Estudos Hidroenergéticos, por meio do despacho 3.106, de 2013, fundamentado pela nota técnica 758, aprovou a revisão do projeto básico desse empreendimento, estando as características técnicas constantes na tabela abaixo. Então, aqui a gente traz as características técnicas da Casa de Força Principal e da novidade aqui, que é a Casa de Força Complementar, que vai ser instalada uma turbina Francis, cuja potência instalada é de 2,9 MW. E pela nota técnica 323, de 13, a SCG atestou que foram atendidos todos os requisitos necessários para aprovação da alteração da potência instalada da UHE à Garibaldi de 177,9 MW para 191,9 MW. A SCG também recomendou a aprovação da alteração do ponto de conexão da Casa de Força Secundária para o barramento de 34,5 KV da subestação Abdom Batista, separando-a da conexão provisória da Casa de Força Principal. E, segundo a SCG, somente a Casa de Força Principal será conectada definitivamente no barramento de 230 KV da subestação Abdom Batista, prevista para iniciar a operação comercial, lá em 30 de outubro de 14. A Procuradoria Geraldo Anel conheceu a proposta de resolução autorizativa e da minuta de termo aditivo, e os referendou ao relatório. Curadoria. Aqui, se trata-se do exercício da competência da ANEL do artigo 3º, inciso 4º, da Lei nº 9.427, de gestão dos contratos de concessão, combinado com o artigo 4º, inciso 4º, do Decreto 2335, matéria foi examinada pela Procuradoria sobre aspectos de legalidade, e entende que a minuta de resolução autorizativa está em condições de ser deliberada pela diretoria. Subjais dos autos que os documentos apresentados estão em conformidade com os requisitos legais e regulamentares necessários à alteração da potência instalada e da conexão à rede elétrica da Casa de Força Secundária da UHH-Ibalde. Assim, considerando a recomendação favorável emanada da SCG, por meio da nota técnica 323, bem como a concordância da Procuradoria-Geral da ANEL, deve-se anuir as alterações de potência da UHH-Ibalde e da conexão à rede elétrica da Casa de Força Secundária também da UHH-Ibalde. E tais alterações deverão ser formalizadas mediante celebração de termo aditivo ao contrato de concessão, e a esse respeito, a SCG observou que o termo aditivo decorrente da resolução autorizativa 4.147-2013, que promoveu a alteração do cronograma de plantação da UHH-Ibalde, até a presente data não foi assinado. Então, de forma para privilegiar a economia processual, o novo termo aditivo vai trazer essas duas inovações e também a alteração do cronograma que já está aprovada. Diante do exposto, considerando que consta do processo 48.500.00.51.81.2010.76, voto pela aprovação de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, que altera a potência instalada da UHH-Ibalde de 177,9 MB para 191,9 MB, altera o ponto de conexão e o sistema de transmissão de interesse restrito da Casa de Força complementar da UHH-Ibalde, que passa a ser composto por um transformador, uma conexão de transformador e uma conexão de transformador de 34.5 KV, uma linha de transmissão de 34, com cerca de 2 km em circuito simples e um modo de conexão. E aprova já também a minuta do primeiro termo aditivo, que deverá ser assinada em data a ser estabelecida para a ANEL, formalizando as alterações e lembrando que essa minuta também vai contemplar a questão do cronograma que já está aprovado. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com relator. Também voto com relator. Proclama que a diretoria decidiu por alterar a potência instalada da UHH-Ibalde de 177,9 MB para 191,9 MB, altera o ponto de conexão, sistema de transmissão de interesse restrito da Casa de Força, complementar da UHH-Ibalde, conforme relatado. E aprova também a minuta do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão para refletir essas alterações. Próximo item.